Oi meninas! Então, eu tô aqui pra gravar sobre o vídeo de julho pra vocês. Eu vou tentar falar um pouquinho mais rápido do que eu falo pra não ficar tão grande, né? Então vamos começar por o que eu li. Eu li este livro aqui, que ele é o Mensagens de Deus para as Garotas. É um livro muito interessante, tem várias histórias assim de superação, de coisas que você deve fazer, tipo naquela briga de melhores amigas que você não consegue largar aquela menina, tem a resposta certa que você deve dar pra ela, se você deve ficar sem falar com ela, não deve, gente. Tem tudo nesse livro e é muito, 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 muito bom. Recomendo super. Ele é americano e agora foi passado pro Brasil. No cabelo, eu usei essa linha aqui, da alta moda E. Assim, ó, o shampoo e o condicionador. E esse aqui, ó, alta moda E. Tem cabelos super lisos, com balanço e muito brilho. E esse aqui é alta moda E. Tem cabelos macios, com balanço e muito brilho. E esse aqui é extra hidratação nutritiva. Para cuidar dos cabelos ressecados e sem vida. E esse aqui é extra blindagem anti-umidade. Elisa extreme. E é para cuidar dos cabelos lisos e alisados. É porque o meu é liso, né? Então, tem que usar. Então, eu tô usando bastante. Muito bom. Muito boa, Selin. Recomendo super. Pra quem tem cabelo liso ou quem tem cabelo ressecado, que nem eu. Agora, vamos passar para cabelo ainda. A última coisinha. É esse óleo de argã. Eu tô no segundo. Vocês devem achar. Nossa, como é que ela usou tanto tempo que ainda tá no comecinho. É o segundo que eu abro. O outro eu esqueci de guardar pra mostrar pra vocês. Que é esse aqui da alta moda E também. Que é um óleo de argã. Que é alta moda E. O ouro do Marrocos. Marrocos. Ele é um óleo complexo. O milagre dos fios ultra-resistentes, brilhantes e sem frios. Meu tablet não vai focar porque... A câmera da frente não foca. E eu gosto mais. Eu confio mais filmando com a câmera da frente. Então, eu usei bastante. Não esse, né? Porque esse aí eu nem mexi. Agora vamos passar pra pele. Não, vamos primeiro pra corpo. Porque é bem pouca coisa. Tem só isso. Duas coisas pra corpo. Vamos lá. Eu usei bastante esse hidratante da Giovanna Baby. Ele é em spray. Spray. Ah, tipo, é muito bom, gente. Eu não tenho explicação. Ele é um leite hidratante. Branquinho como leite de verdade. Ó. Ele é muito bom. Ele é da Giovanna Baby Blue. Não é o rosinha. O que eu usei pra, tipo, quem for comprar o rosa e se arrepender, alguma coisa assim. Mas os dois são bons. Tanto o blue como o rosa. Como o pink. Pra combinar com o blue. Ah, esse aqui eu usei bastante. E o perfume que eu mais usei foi esse aqui da Giovanna Baby. Blue também. Da mesma linha. Os dois vieram juntinhos. Que ele tá na metade. Eu usei ele bastante em julho. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Muito bom. Gente, é muito cheiroso essa linha. Agora vamos para pele, finalmente. Gente, de lenço umedecido pra remover minha maquiagem. Eu usei bastante. Esse aqui da Rica. Mas, como ele não é, tipo, não tira tanto. Ele é aquela latinha assim. O olho tá quebrado. Então, você tem que abrir pra puxar. Como ele não tem uma... Como ele não é apropriado somente pra tirar maquiagem. Então, ele não tem um tanto assim de... Pra tirar mesmo. Pra você confiar na limpeza dele. Ele fica musto o resto e não limpa bem. Eu uso ele bastante pra tirar só o pó ou alguma coisa assim. Que ele sabe tirar mais ou menos. Mas, depois, é claro que eu passo o lenço normal. Que eu vou mostrar pra vocês. Que eu mais usei. Ele tá bem pouquinho. Porque eu também uso, às vezes, pra tirar batom. Que nem meleca tanto. E ele não tem cheiro tão forte pra não ficar na boca. Assim, ele é muito bom pra tirar essas coisas que eu falei pra vocês. Ele tem um barulhinho muito irritante. Que quando você pega, assim, com a caixa. Ele tem esse barulho... Que esse... Negocinho fica encostando na lata. Ó. Tão vendo? Mas, continuando. E de lenço umedecido, pra tirar toda a maquiagem. Eu usei esse aqui. Da Ruby Rose. Que, gente. Se eu apertar ele, vocês vão ver o quanto eu usei. Ó. Ó o que sobrou. Bem pouco. Bem pouco mesmo. E olha que ele vem com 30 unidades, eu acho. 25. Menos do que o da Rica. Mas, ele é muito maior e muito melhor pra tirar. Tira toda a minha maquiagem. E vocês devem estar se perguntando. O que será isso? Cheio de fita adesiva. Todo melecado aqui do lado. Não. É porque minha mãe é muito inteligente. Com a inteligência pura dela. Né? Rara e pura. Foi abrir o negócio. Não sabia que tinha isso aqui na frente, ó. Pra abrir e puxar o... Ai, gente. O cheiro disso aqui é muito bom. Tem cheiro de lenço umedecido de neném. Não é nem um lenço umedecido normal. É de neném. Daquele de onça. Ai, gente. Minha mãe pensou. Aí eu. Não, mãe. Não faz isso. Tá vendo que tá na frente? Quando eu olhei a luzinha aberta. Então, meti com a mão. Porque eu não ia perder um lenço umedecido desse. Então, minha mãe pegou e fez esse estrago. Mas eu consertei com um jeitinho, né? Aqui. Esses dois. Então, vamos lá. Pra pele, finalmente, agora. Vamos começar pelos primers. Eu usei bastante esses dois primers. Da Make Me. Da Al Boticário. Esse aqui é o Facial. Primer Facial. Eu usei bastante. Ele não tem cor. Ele não é tipo um BB Cream. Que tem cor. E não é um primer que tem cor. Assim, uma cor. Ele é branco. Porque quando você passa na pele, ele fica transparente. E é muito bom. Hidrata super. Eu passei agora se ele ficou macia a pele. Ele é muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu usei bastante. Esse primer. E eu também usei bastante esse primer para olhos. Também da Make Me. Primer para olhos. Make Me. E esse aqui é o... Também é branquinho. Então, tipo, se você passar. Ele vai ficar... Ele é bem apontudinho assim. Eu gosto mais de fazer assim para vocês verem. Mas ok. Então eu usei bastante esses dois primers aqui para fixar a minha make. Continuando em pele, né. Eu usei bastante esse pó da Fenza Makeup. Fenza Makeup. Que ele está com um buraquinho aqui. Não reparem nisso. Ele foi bem baratinho. Ele vai estar no vídeo que eu vou gravar agora. Vocês vão ver qual é o vídeo que eu vou gravar. É o... Vinte produtos até vinte reais. Ou se eu não tiver porque... Eu não tenho bastante produto barato. Não estou brincando não, gente. É sério. Não vai me amostrar nem nada na... Só assim não, gente. É sério. Eu não estou brincando não. Mas eu vou tentar mostrar todos que eu tenho até vinte reais. E ele... Por incrível que pareça, é um produto da Fenza que me agrada. Ele é bem... Bem da minha cor. Assim. Bem clarinho mesmo. Bem da minha cor. E ele não tem cor. Ele é só um pó compacto. Aqui, ó. Todo pretinho, normal. Então não tem explicando o que é. E nos olhos, agora vamos para os olhos... Ah, não. Continuando em pele, né? Continuando em pele. Eu usei bastante esse corretivo aqui. Que ele é da Tracta. Tracta. Ó. Da Tracta. E a minha cor é a... A média. O corretivo médio. E a minha cor é a V25. A V25. Esse aqui. E o blush que eu mais usei. Foi esse aqui da Fenza. Que vocês estão vendo que eu usei. Ó aí. O buracão. Então... Podreste isso aqui. Ó. Ele é um rosinha, mas... Mas é um rosinha, mais clarinho. Puxado para o salmão, sabe? Uma coisa assim. Não sei. Ele é um rosa bem brilhantezinho. Tem um certo brilho. E ele é muito bonitinho. Eu usei bastante ele. Muito bom. Muito bom. Continuando em pele. Os dois pincéis que eu mais usei. Foram... Dois. Só dois mesmo. Que foi esse aqui. Que é um pincel portátil. Isso, Vitória. Que é um pincel portátil. Da... Quem disse Berenice. Ele tá até machadinho na ponta. Eu já usei demais. Ele é para aplicar pó e blush. Muito bom. Ele é assim, ó. Caindo. É tipo uma... Sei lá. Ele é muito bom para aplicar pó e blush. Muito bom. E bom para carregar na bolsa. Porque você fecha ele assim, ó. Dentro. Abre. Fecha. E tá pronto. Pode levar. E o outro que eu usei é para aplicar blush. Que ele é da Macrylan. Macrylan. É. Ele é muito bonitinho. Ele é de oncinha, ó. Muito fofo, gente. E ele é assim. Para aplicar blush. Muito bom. E muito fofinho. Ele é de cerda natural. Então fica muito bom. Para aplicar sombra. Muito bom. Agora vamos para os olhos. Olhos. Olhos de sombra. Eu usei bastante. Essa da Fenza. Que ela é assim, ó. Fenza make-up. E ela é muito linda. É uma sombra muito linda. Ó. E ela é muito pigmentada. Não é tipo o pão assim. Quando vocês estão pensando. Só porque eu falei. Não é tão pigmentada. Mas ela é bem pigmentada sim. Ó. Esse aqui é o branquinho. Esse aqui é o. Rosinha. É um rosa bebê. E esse aqui é o roxinho. Que é bem pigmentado. Muito bonito. Deixa eu passar assim. Passar assim. Ela fica muito branca. Chama muita atenção, né. Vocês estão percebendo aí. E eu usei bastante. Para contorno. Contorno. Para fazer o côncavo aqui. E uma paletinha que eu também usei muito. É essa aqui da Wet's Night Wild. Que são tons para o dia. São tons muito clarinhas. A do meio está super acabada. Que ela é a. Não tem a cor. Porque eu arranquei o negócio. É a. 014401. 0144501. 0144501. E ela tem. Essas. Três cores aqui. Assim. Ó. Essa primeira. É um. Um branco. Ele é assim. Bem. Bonito. Eu acho. Ele é bem pigmentado. Esse branco. Da Wet's Night Wild. O do meio. Ele é um. Como é que é o nome? Um bege. Sei lá. Um dourado. Não sei como é o nome. O meio do meio aqui. E o outro é o marrom. Que eu. Adoro. Usar esse marrom. Para fazer côncavo. Delinear. Muito bom. Muito bom. E as sombras são bem consistentes. E ainda tem um espelhinho aqui. Para vocês maquiar na hora H. Enfim. De olhos. De olhos foi isso. Esquece. Eu. Usei bastante esse iluminador. Eu esqueci de colocar aí. Para vocês. No de rosto. Aí eu estou aproveitando de olhos. E colocando. Esse iluminador aqui. Que ele é da Natura. Eu acredito. Perdeu até o nome. De tão velho. Coitado. Mas ainda bem que não venceu. Uau. Porque eu acho que ele já saiu da revista. Se ele for da Avon. Ou da Natura. Não sei. Ele é. Um iluminador. Líquido. E ele é muito bonito. Muito brilhoso. Assim sabe. É esse aqui ó. Entenderam? E de um lápis. Eu usei bastante esse aqui. Dá para vocês verem que eu usei mesmo. Da Color Trend. Color Trend. Que a minha cor é a... PV 1820. Acho que é isso né. Não sei. De verdade. Ele é assim. E ele tem uma cor. Bem forte. Ele é um lápis bem cremoso. Muito bom. Continuando em olhos. As minhas duas máscaras. Que eu mais usei. Foi essa aqui. Da Avon. Super Choque. Que vocês já devem ter visto. Não é? Eu sempre uso ela. Porque ela é muito bom. O aplicator dela. Porque deixa os cílios bem separadinhos. E bem levantados. Não é aquele curvado. Não é um pincel curvado. Mas ele é muito bom. Porque as cerdas são bem separadinhas. Sabe? Eu tenho essa máscara há muito tempo. E ela ainda não acabou. Santa máscara. Muito boa. E a outra é a minha queridinha. Da Wet n Wild. Que ela é a prova d'água. É a única que eu tenho. Então por isso eu uso muito ela. Ela é assim. E o estilo dela também é muito bonitinho. É um aplicador tradicional. Aquele. Aquele normal. Mas é que ela é muito boa mesmo, gente. Não por causa do aplicador não. Porque ela é muito boa. Agora vamos para lábios. De lábios. Eu usei bastante esse Balm. Esse Lip Balm. Da Kim de Siberenice. Que ele é o transparente. Tem várias cores lá. Eu escolhi transparente. Porque dá pra usar de noite. E de dia. E também se eu passar um batom de outra cor. Não afeta a cor. Então. Eu usei bastante esse Balm aqui. Da Kim de Siberenice. Ele tem cheiro de balafine. Sabe? Balafine. Muito bom o cheiro desse aqui. Muito bom. Vou até passar um pouquinho. Que eu não passei Balm hoje. Só pra ir pra escola mesmo. Então. Muito bom. Usei bastante esse Balm. E ele tem o fator de proteção 15. 15. O fator de proteção dele. Usei bastante esse Balm da Nivea. Que ele é o vermelhinho. Que é o Fruit Shine. Fruit Shine. Que ele é o de morango. Ele tá aqui. Porque eu comprei ele há pouco tempo. Mas eu já usei ele bastante. E ele dá um cheiro muito bom. Mas se você ficar cheirando e passando o tempo todo. Enjoa um pouco. Talvez assim. Ele tem uns brilhinhos. E vocês devem estar pensando. Meu Deus. Esse Balm deixa a boca vermelha. Não é verdade. É um Balm bem suave. Não deixa quase cor nenhuma. Só um leve, leve, leve cor. E um leve, leve brilho. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tão vendo? Muito pouquinho brilho. Não faz nada. E eu usei bastante ele. Mas o que me decepcionou nele. É que tipo. Ele é da Nivea. Né? Tudinho. Certo? Claro que isso não me decepcionou. Quando eu via. Tipo. Mãe. Eu quero esse Balm. Porque ele é da Nivea. Eu já via a Nina falando muito bem dele. Quer dizer. Um cheiro. Um gosto muito bom. Tanto o cheiro como o gosto me decepcionaram. Porque ele é muito enjoado. Sabe? Tipo. Como eu disse a vocês. Ele é muito enjoado. E pra passar na boca. Já que a pessoa vai ficar com o Balm o dia inteiro. E claro que ele não vai durar. Então a pessoa vai ter que ficar reaplicando as camadas. Ele é muito enjoado. Muito, muito mesmo. Dá vontade de vomitar. Mas ele é muito bom. Do mesmo jeito. E eu também. O que me decepcionou. É que tipo. Eu achei incrível. Não me decepcionou. Eu achei incrível. Que o da quem diz pelo início. Tem uma marca brasileira. Tudinho. Tem um fator de proteção 15. E o da Nivea. 10. Fator de proteção 10. Então. Não me decepcionou praticamente assim. Tudo. Nossa. Não me decepcionou. Não. Claro que não. Só me decepcionou. Porque eu achei que ele ia proteger muito mais. Tudinho. Assim. O top. Mas entre escolher os dois. Tanto o cheiro. Como o sabor. Como o proteção. Esse aqui. Mil vezes. Mas eu usei muito os dois. Então eu não podia deixar de mostrar esse. Né. Claro. Eu ia mentir. Ah. Não usei o balme da Nivea. Não usei. Quando tipo. Eu já tava com ele na boca. Então. Muito bom esses balmes. E. De batom. Eu usei bastante esse aqui. Da Fenza. Fenza Makeup. Que ele. É um douradinho. Assim. Sabe. Ele tem cheiro de tutti frutti. Todos os batons da Fenza que eu tenho. Tem cheiro. Tem um de chocolate. Tem um de morango. E tem esse aqui. Aquele de tutti frutti. Ele é um nude. Mas. Dourado. Ele não fica tão dourado. E nem tão nude. Na boca. Mas ele fica um dourado. Bem assim. E um nude bem bonito. Ó. Tão vendo? Muito bom. Cadê a tampa do troço? Aqui. E esse. Ah não gente. Esquecendo né. Esse vídeo vai ficar super longo. Mas vocês não ligam não né. Sei que vocês gostam. Então pode ir se gravar. Porque senão nem gravava. A música né gente. A música mais importante da vida. Forever. Que eu sempre. Sempre escuto. Essa música. Ai. Meu Jesus. Essa música já é velha. Já praticamente. Assim. Não é tão velha né. Mas é um pouco velha. Desculpa ter colocado a câmera com ela aqui. Vou mostrar pra vocês o que é. É a The Cup Song. Pitch Perfect. Que é When I'm Gone. Isso aqui. Isso aqui ó. Eu tô no YouTube. Porque eu ainda não tenho ela. There. Muito massa. Ó. Um. Dois. Três. Eu não consigo fazer essa porcaria aí. Mas é muito boa a música. Vicia. Calma. Deixa eu pegar o ritmo tá gente. Eu só consigo do comecinho. E quando ela começa a fazer a palma. Eu acompanho um pouco. Vamos lá. Vou tá mais pertinho. Pra vocês sentarem. Tá. 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 Vê se vocês conseguem escutar aí por favor. Porque a Vitória aqui não tá escutando o que vocês estão escutando. Você assistiu o vídeo depois desse vídeo. Eu separei até o copo gente. Eu consegui fazer. Aí só o que eu quero mostrar pra vocês. Ao vivo. Aí tudinho. Vamos tentar só um negócio. Um. Dois. Três. Ah. Um. Dois. Três. Consegui. Depois eu faço o tutorial. Na cama é horrível, né? Deixa eu ver se eu consigo botar a música agora. Um. Dois. Calma. Deixa ela começar com vocês. Muito bacana, hein gente? Espero que vocês tenham gostado. Pitch Perfect. Muito bom. Fiquem assistindo um pouco do clipe dela. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Tchau!